O Bande Turismo está na preparação para o verão, nós estamos na VIP Piscinas Alagoinhas para falar, olha, que você pode contratar os serviços dessa equipe top, não é isso Rodrigão? Sim, cara, aqui nós temos uma equipe altamente qualificada, preparada para executar o seu projeto, para executar a sua instalação, com 20 anos de garantia, porque aqui o ideal é ser feliz. É isso aí, VIP Piscinas Alagoinhas fazendo a diferença nesse mercado, o verão vem aí e você não pode ficar de fora. E aí